Fala galera, aqui é o Bucky e você tem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando mais a respeito aí que o filme de Kimetsu no Yaiba, ele foi indicado ao Oscar. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor essa história aí de Oscar, de Kimetsu no Yaiba, fica até o final do vídeo galera e deixa aí seu likezão, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Galera, eu peço a todos aí que sempre façam isso. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, comente aí, você que é inscrito, você que não é inscrito e compartilhe aí com todos os seus amigos. Lembrando a todos galera, quando eu bater 10k, eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal, assim como eu, para estar aí divulgando no YouTube, independente do seu conteúdo e de inscritos. Eu já vou fazer agora galera, um especial de 5k, é isso mesmo, eu vou estar divulgando, independente novamente do seu conteúdo, dos seus inscritos, se você se inscreveu agora no YouTube também, eu vou estar divulgando a todos vocês. Eu vou fazer um especial de 5k, eu vou escolher aí e também mais 10 pessoas aqui que nem estão no grupo do WhatsApp, mas pelo menos está inscrito no canal, então vai ser no total de 20 pessoas aí quando eu fazer um especial de 5k. Beleza? Atualmente galera, o canal ele se encontra aí com 4 mil inscritos, é isso mesmo, 4k. Eu agradeço muito, muito vocês por esse crescimento aí do canal. Beleza galera, então, falado tudo isso, bora começar. O filme aí de Kimetsu no Yaiba é indicado ao Oscar japonês. O longa metragem aí de Demon Slayer vem quebrando recordes no país desde a estreia. E agora, o reconhecimento da qualidade vem o longa metragem aí de Demon Slayer, que foi indicado ao Japan Academic Prize, que é o prêmio japonês equivalente ao Oscar. A produção concorre na categoria de animação do ano, ao lado de Violet Everguide The Movie. Galera, esse anime aí, na verdade, esse filme que tem disponível aí na Netflix é muito, muito interessante. Eu recomendo também vocês a assistirem que a animação aí desse anime é muito perfeita. É Violet Everguide The Movie. Resumindo galera, no caso aí, esses dois animes foram escolhidos pelo fato de um ter lançado em 2019, aí que é o Violet, eles foram lançados em 2019 e Demon Slayer em 2020. Por quê? No caso, o Violet, ele foi lançado em 2019, mas lá para o final do ano. Então, eles pegam do final do ano de 2019 até o final do ano de 2020. Então, por isso, eles escolheram esses dois animes que tem a animação aí fantástica. E todos os indicados aí receberão o prêmio de excelência. Mas o vencedor será revelado na cerimônia da premiação em 19 de março, via Anime News Network. Galera, é muito interessante, porque aí Kimetsu no Yaiba, o mangá, ele já acabou. E aí, já temos também na Netflix, dublado. O anime, ele está aí, digamos, na primeira temporada, no término da primeira temporada. E está muito, muito interessante toda a história, galera. Eu já li aí, no caso, é o mangá inteiro. Eu já vi a primeira temporada, eu já vi o filme. Então, assim, é um anime que em pouco tempo impactou grandes coisas, grandes coisas. E lembrando, por mais que esse vídeo seja Kimetsu no Yaiba, eu recomendo, novamente, vocês irem na Netflix e verem duas coisas. Kimetsu no Yaiba, dublado. E também, Violet Evergarden The Movie. Então, galera, é assim. Kimetsu no Yaiba, para mim, é um anime, mas muito interessante. Eu digamos aí que ele está nos meus top 10. Isso que eu assisto o anime há mais de 15 anos. Então, assim, no caso, eu sou da época de Cavaleiro do Zodíaco. Eu cresci vendo Cavaleiro do Zodíaco, cresci vendo Dragon Ball. Tanto que o meu anime favorito é Cavaleiro do Zodíaco. Eu já falei em vídeos anteriores aqui. Então, galera, Kimetsu no Yaiba é um anime que vem quebrando mais muitos, muitos recordes. Espero que futuramente, em um futuro breve, tenha uma continuação aí bem intensa. Como eu disse em vídeos anteriores, tem aí que eu juro, Rengoku, a Gaiden dele, que também é muito, mas muito perfeito. Eu recomendo também vocês a lerem essa Gaiden. Ela parou aí no primeiro capítulo. Ela foi lançada em outubro do ano passado. Então, eu recomendo vocês colocar aí no Inkipédia que eu juro Rengoku, a Gaiden. Tem o primeiro capítulo e está muito, muito interessante. Que é a história dele de caçador até ele se tornar aí o pilar das chamas. Beleza, galera? Eu peço a ajuda de vocês, os comentários aí. Que tipo de vídeo vocês querem que eu traga para o canal? Qual anime? Jujutsu, Kaisen, He-Zero, Boku no Hero, Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes. Vocês colocam aí nos comentários para se eu estar trazendo conteúdo novo para vocês. Para também, assim, no caso, eu estar fazendo conteúdo, não só para estar ganhando dinheiro, ganhando views, ganhando inscritos, não. Mas também compartilhando aí, galera, conhecimento. Porque é muito difícil, galera. Você faz um conteúdo, você trabalha, você faz isso, faz aquilo. Você posta aí, aí tem poucos likes, poucas visualizações. É algo que, infelizmente, deixa muito, muito triste. Então, eu peço a recomendação de vocês. Que tipo de anime vocês querem que eu traga aqui para o canal. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.